O 2 tá bom, não? Vai morrer. Saca só, hein? Saca só, hein? Viram que eu smitei a Pix? Olha meu gold. Viram meu gold ou não? Eu tenho 445 no First Blood. É que é rápido, é foguete. É difícil de ver. Vamos fazer de novo, só que eu não vou smitar agora pra vocês verem a Pix. Eu não vou smitar agora, tá? Preste atenção, vocês vão ter que ver rápido. A Pix vai aparecer. Eu vou só passar o mouse em cima dela. Ó. Ó, fica olhando, hein? Viu? Caramba, velho. Apareceu o HP em cima da cabeça dela? Que isso? É rápido, mano.